Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. TVC Agora. Verdã, muito bom dia. Bom dia, Israel Espínola. Olha, por pouco a gente não vem na mesma paleta, eu tô olhando aqui que você tá de rosa também. Eu não tenho camisa pink, se eu tivesse. Muito bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra nossa audiência, para os nossos telespectadores, né, que estão aí acompanhando o TVC Agora, internautas também, sejam todos bem-vindos. E vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção de vôlei é campeã nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. É uma notícia que a gente enche... De orgulho. De orgulho, enche a boca pra falar, né? Muito bem. E por falar em esportes, hoje tem o quadro Papo Reto. Vamos falar das casas de apostas. Isso porque está comprometendo a finança das famílias, as famosas bets. Olha aí, olha. Vamos falar também de contribuintes que podem parcelar protesto em cartório. Muito bem. Vamos agora com os destaques da nossa equipe de jornalismo. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. A campanha de multivacinação rural se inicia neste sábado. Em instantes você confere mais detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de uma central que começou a funcionar na Eldorado Brasil e ela funciona por meio de efluentes. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Olá Israel, daqui a pouco vamos falar de operação da polícia que culminou no fechamento de um comércio e a apreensão de uma grande quantidade de linhas com o Serol. Daqui a pouco todos os detalhes. Facebook.com.br JP News MS Facebook.com.br Cultura TVC Se você ainda não sabe, não conhece as nossas redes sociais do Facebook, Já estou falando aqui pra você ir lá curtir, comentar e compartilhar à vontade. Já segue a nossa página, já ativa o sininho aí pra você, porque todos os dias nós temos lives por aqui. Então de repente se você não está em casa, se a sua TV não está pegando 13.1, Você acompanha a gente por aqui e também pelo portal RCN67. Ah, você pode também interagir conosco pelo WhatsApp 67992344539. Esse WhatsApp 992344539, você pode conversar comigo ou com a Mari. Você pode mandar aquele alô, você pode mandar um recado, pode mandar a foto aí do seu bairro, Pode mandar também a selfie sua com toda a sua família, por que não? Já o 6735097500, este é a nossa central de prêmios. Por lá você fica por dentro de todas as promoções do grupo RCN. Basta mandar a palavra tudo. Mandou a palavra tudo, já está concorrendo aos prêmios, tanto na Band FM, na Cultura FM, no RCN Notícias, no TVC Agora, enfim. Mandou a palavra tudo, você já está concorrendo. E lembrando que tem sorteio diariamente, tem sorteio. Então mande sua palavra tudo. Ou se quiser conversar conosco, 992644539. Inclusive, ontem recebemos uma mensagem do Cristiano, acho que era Cristiano, né, o nome dele. E a gente até mandou um videozinho pra ele, aí, respondendo a mensagem, que ele está lá ligadinho no TVC Agora. Então um abraço. Não perde um. Não perde um, exatamente. Um abraço pra você, Cristiano, e você também pode mandar uma mensagem aqui pra nós. De repente, se recebe um vídeo aí de Mari Verdã e Israel Espíndola, chamando você pra participar aqui com a gente do TVC Agora. Ele não perde o ao vivo e nem perde a reprise. A reprise, exatamente. Muito bem, senhoras e senhores, o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora. Da Terra Viva, nossa arte vibra. Festival de Inverno de Bonito 2024. De 21 a 25 de agosto. Shows com Alexandre Pires, Zé Ramalho, Norberto Cruz, Direto de Portugal, Sandra Sa e Olodum, Teodoro e Sampaio e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Vem vibrar, vem viver o Festival de Inverno de Bonito. Realização Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, pra fazer dar certo. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo R100. Juntos a gente faz a diferença. Promoção, a casa dos sonhos, oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção, a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Aniversário Lojas G, venha comemorar com a gente! Caixa organizadora preta 56 litros, de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop giratório com cesto plástico 13 litros, de R$ 69,99 por R$ 39,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Marcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Lojas G. A gigante do celular. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Mínima de 11 graus e máxima de 28 são as temperaturas desta quarta-feira em Três Lagoas. Já vamos abrir aqui a janela do TBC agora, pra saber como que tá o tempo lá fora, porque a gente vai tá, a gente tá se despedindo desse friozinho. Olha só, algumas nuvens no céu de Três Lagoas, imagens aí lá do centrão da nossa cidade. Hoje o sol já tava aqui escondidinho, mas apareceu mais do que nos últimos dias, né, que a gente tava aí com o tempo nublado, fechado, ele aparecia, se escondia novamente e o vento estava mais gelado do que hoje, né, até porque as temperaturas também estavam mais baixas. Então pra você que acompanha aí na nossa live no portal RCN67, essas são as imagens da nossa Três Lagoas hoje pela manhã. E ó, hoje é o último dia que os termômetros irão registrar temperatura máxima abaixo de 30 graus, porque a partir de amanhã seguimos com a programação normal, um sol pra cada um em Três Lagoas. Mas essa semana, gente, ainda continuamos, né, com as manhãs geladas e na parte da tarde vem o calor. Já na semana que vem as temperaturas já começam, né, acima dos 20 graus. Então, olha só, já vai se preparando, porque o calor volta com tudo de manhã e à tarde também à noite. Vamos conferir, então, como que fica as temperaturas para amanhã. Quinta-feira já, já estamos quase finalizando a semana. Vamos saber como que fica as temperaturas. Olha só, mínima de 14 graus em Três Lagoas e máxima de 33. Viu só o que eu tava falando pra vocês? De manhã, aquele friozinho, aquele ventinho gelado pra você sair de casaco. À tarde, tira o casaco, porque o calor tá aí. Brasilândia, mínima de 12 e máxima de 33 também. Água clara, mínima de 12 e máxima de 34 graus. Vamos para a aparecida do tabuado. A mínima por lá é de 10 graus e a máxima 30. Paranaíba, mínima de 9 e máxima de 31. E inocência, mínima de 11 e máxima de 31 graus. Então, essas são as temperaturas para amanhã, né, quinta-feira, que já começa aí o calor aos poucos aqui em Três Lagoas e na região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíngula. Muito bem. Nesta terça-feira, a Eldorado Brasil Celulose deu um passo significativo em direção à sustentabilidade ao inaugurar um sistema pioneiro de geração de energia verde em sua fábrica aqui em Mato Grosso do Sul. Confira. Com menos de 12 anos de atuação, a Eldorado Brasil se torna a primeira indústria no mundo a utilizar efluentes tratados para reverter o fluxo de água e gerar energia, otimizando o processo antes de devolver a água do Rio Paraná. Essa inovação não apenas melhora a gestão dos recursos hídricos, mas também reforça o compromisso da empresa com práticas ambiental, social e governança ESG. O sistema foi idealizado por Carlos Monteiro, diretor industrial da Eldorado, que em parceria com o professor Augusto Vieira, da Universidade de Itajubá, Minas Gerais, e com a equipe de inovação e tecnologia da empresa, desenvolveu a tecnologia inédita. O projeto, coordenado por Augusto Nelson Carvalho Viana, levou três anos para ser concluído e marca a primeira vez que a energia é gerada, utilizando efluentes tratados. A Eldorado nos procurou lá no sul de Minas, uma cidade chamada Itajubá, onde eu resido, e a gente foi amadurecendo a ideia, porque esse projeto é um projeto que vem desde os anos 80, mas nunca tinha sido colocado utilizando um efluente tratado. Então, é o primeiro projeto nesse sentido, com uma tecnologia de baixo custo, porque é uma bomba que funciona ao contrário para gerar energia. Duas turbinas foram instaladas para reverter o fluxo da água, gerando energia antes da devolução ao rio. Cada turbina tem a capacidade de bombear cerca de 2,5 mil metros cúbicos de água por hora, totalizando 5 mil metros cúbicos, o equivalente a 5 mil caixas de água residenciais abastecidas no mesmo período. Essa é a primeira central de energia que funciona por meio de efluentes, e é a primeira do mundo. Ela produz 250 megawatts de energia por hora. A energia produzida será destinada ao consumo próprio do prédio administrativo da Eldorado, incluindo as áreas de RH, florestal, auditório, restaurante e ambulatório, como destaca o diretor industrial da Eldorado, Carlos Monteiro. Nós estamos falando aqui em 200 kWh. Então, vou traduzir isso, que daria umas 800 ou 900 casas iluminadas aqui. Direcionada para os nossos escritórios. Vai para... Aqui tem uma unidade transformadora, né? Qualquer empresa tem. E aí se direciona para essas unidades que eu já te falei, dos escritórios, dos laboratórios, unidades que eu já tive. A Eldorado Brasil, que já é autossuficiente em energia renovável, graças ao uso de biomassa de resíduos de madeira em sua produção de celulose, reforça seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa, que produz 1,8 milhão de toneladas de celulose anualmente e administra 285 mil hectares de florestas de eucalipto, destina o excedente de energia para o Sistema Elétrico Nacional, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. Nós produzimos aqui, então, para a fábrica, mais de 90 megas. Aí já é um outro universo. E exportamos pelo linhão 50 megas. Além disso, nós exportamos também pelo linhão, pela UTE, mais 50 megas. Então, aqui é uma unidade bem menor do que as atuais que a gente tem aqui, mas que tem uma relevância muito importante pela geração de uma energia completamente limpa. O idealizador do projeto da Central de Geração Hidrelétrica destacou que essa tendência de energia limpa já é uma obrigação. Já é uma tendência que é uma obrigação. Toda energia limpa é bem-vinda. Eu sou a favor de todas as energias limpas. E essa é uma delas. Nós usamos uma estrutura, não mexeu-se no meio ambiente e colocou-se a máquina no meio do caminho para gerar energia. O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges Barro de Araújo, destacou que o projeto da Eldorado está alinhado com a meta do governo estadual de atingir a neutralidade do carbono até 2030. A inovação da Eldorado, ao mesmo tempo que impulsiona a sustentabilidade, coloca a empresa na vanguarda das indústrias que buscam reduzir as emissões de CO2, uma tendência que se torna cada vez mais uma obrigação global. O Instituto enxerga com bons olhos porque é uma atividade inovadora. O efluente passou pelo tratamento e era um efluente e ia ser descartado. Hoje, então, ele passa a ser um insumo para um processo produtivo. Ele está sendo utilizado para poder fazer a geração de energia. Então, o Instituto entende que isso é uma inovação, e aplicação de tecnologia e vem ao encontro dos princípios do governo do Estado, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Que bacana! É muito bacana quando você vê a indústria inovando, inserindo tecnologia de ponta e, o melhor de tudo, preservando o que há de mais rico neste planeta. Não podemos esquecer da crise hídrica que o Brasil está enfrentando. Lembra do norte, do Rio Amazonas? Pois é, não queremos isso para nós. Então, que bacana a Eldorado ter esse cuidado com o Rio Paraná. Mário Verdeiro. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo, não. Não é necessidade. E, claro, que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante. Sabe por quanto? Apenas R$ 130,00. O Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L, ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Translagoas. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Todos os impostos estaduais que estão inscritos na dívida ativa e protestados em cartório agora têm a possibilidade de parcelamento. Aqui em Três Lagoas, milhares de pessoas físicas e jurídicas estão nessa situação e podem se beneficiar da novidade. O repórter Emerson William tem mais informações. Contribuintes que estão inscritos na dívida ativa agora podem parcelar os seus impostos com a Procuradoria da Receita aqui do Estado de Mato Grosso do Sul e também com o cartório. Sobre esse assunto, vou conversar com a Fernanda de Mello, que é tabeliã substituta aqui do cartório do terceiro ofício e que vai explicar mais detalhes para a gente. Fernanda, como que funciona esse processo do parcelamento que agora é uma novidade aqui para o Estado? Então, a pessoa teve o título dela protestada em cartório, ela pode procurar tanto a Procuradoria, fazer o seu parcelamento lá direto com eles, ou pode procurar também o cartório fazer o parcelamento. Lá na Procuradoria, eles já podem englobar tudo, tanto as taxas deles, estaduais, como as custos cartorários, parcelando o cartão de crédito em até 12 vezes. E aqui o cartório também, a gente também recebe essa taxa do valor do cancelamento também parcelado no cartão de crédito. Vale ressaltar que são só os impostos estaduais, você pode lembrar quais são? Então, quem tem débitos com IPVA, licenciamento de veículos, multas, custos processuais, engloba todas as dívidas relacionadas com o Estado, tanto as pessoas físicas como as jurídicas, também o ICMS, Simples Nacional, isso tudo acarreta dívidas com o Estado. Então, todas podem ser parceladas lá pela Procuradoria, a parte deles, e depois a parte do cartório também, para depois cancelar o protesto. E aqui no cartório, quantas vezes que podem ser feitos esse parcelamento e por quais modalidades também? Então, aqui a gente ou recebe a vista, a parte dos emolumentos, ou pode ser parcelado no cartão de crédito. Aí no cartão de crédito a gente faz até em 12 vezes, só que aí tem os juros que a máquina cobra, né? Mas agora já é uma novidade, porque antes nem isso a gente poderia estar fazendo, agora já foi acrescentado. A gente já pode passar o cartão e a pessoa fazer o parcelamento e cancelar o protesto dela. Isso funciona para quem não tem condições de fazer o pagamento à vista e quer ter o nome limpo o mais rápido possível, né, Fernanda? Isso, porque às vezes a pessoa vinha no cartório, ah, eu não consigo cancelar. Às vezes a pessoa tem mais de um protesto. Ah, eu vou cancelar um agora esse mês, vou deixar o outro para o mês que vem. Então, essa novidade agora do cartão de crédito, ela já vem, ela já faz o parcelamento dela total da dívida e já fica livre, o protesto dela já fica cancelado e o nome dela já sai as restrições. E, Fernanda, são muitas pessoas nessa situação, né? Aqui em Três Lagoas, neste ano, assim, quantos protestos o cartório recebeu só nesse ano até o momento? Então, do Estado, esse ano a gente recebeu uma média de 3.600 títulos só do Estado, que são essas dívidas IPVA, custos processuais, licenciamentos também, que às vezes a pessoa não transferiu o veículo e não se ateve em fazer essa transferência, e continua no nome da pessoa e vem tudo para cartório, né? Então, essas dívidas todas podem agora ser parceladas. Maravilha, Fernanda, muito obrigado pelas informações. Então, está aí, né? As pessoas que estão com os títulos protestados agora podem limpar o nome mais rápido possível, até de forma parcelada, que pode aí não pesar tanto assim no bolso. Mais informações a respeito dessa novidade você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E como é bom ter o nome limpo, né? Ter crédito na praça. Isso faz um bem danado. Aqui, porque nós vamos dar um pulo até Campo Grande, lá nos estúdios da CBN Campo Grande, hoje com minha amiga Karina Anunciato, que já está a postos, para trazer o que foi destaque nesta manhã de quarta-feira, lá na capital morena. Bom dia, Karina. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo em Três Lagoas. Isso mesmo, viu? A gente vai trazendo por aqui as informações de Campo Grande, de uma situação que talvez Israel pode ser até mesmo uma realidade semelhante ao que ocorre em outros municípios, inclusive aí em Três Lagoas. Aqui em Campo Grande, Israel, apenas 6% das praças da capital tem a infraestrutura necessária para que a população possa fazer uso do local. E isso tem a ver diretamente com qualidade de vida, tem a ver também com espaços sociais, atividade física, tudo aquilo que as pessoas podem usufruir deste espaço público tão importante que são as praças. Os espaços, de acordo com o que a gente apurou aqui, infelizmente alguns dos problemas é exatamente a negligência, o descaso e o abandono com a população e a própria história da cidade. Nesse sentido, isso vai também na contramão de uma característica que Campo Grande tem, de ser a tricampeã do programa internacional Tree the City of the World, que é um programa das Nações Unidas que premia cidades que mais se destacam no mundo pela arborização. E de fato, quem caminha aqui em Campo Grande acaba se encantando pela beleza da quantidade de árvores que Campo Grande tem, especialmente quando elas estão floridas, na época dos IPs, então nem se fala. Campo Grande tem essa característica, mas infelizmente as praças públicas estão deixando aí a desejar. Entre os especialistas que a gente conversou sobre este assunto, especialmente o arquiteto e urbanista Feies Rizek, ele falou da importância das praças para a vida social, mas também para toda a estrutura da cidade e ele reforçou que os dados da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurbe, que em 2021 a agência realizou um diagnóstico das praças oficiais de Campo Grande. Foram identificadas 148 praças oficiais nesse levantamento. No entanto, apenas 9 têm metade dos 23 equipamentos, estruturas identificadas como necessárias pela Prefeitura Israel. Muito bem, a gente sabe quão importante ter uma cidade arborizada, né Três Lagoas? Né? Depois o povo reclama do calorão, mas olha lá, Campo Grande tem muita árvore, isso acaba regulando a temperatura e isso faz muito importante, não só para o meio ambiente, mas também para a nossa saúde. Agora, dona Karina, notícias do calor por aí já chegou ou não? Porque sempre chega aí primeiro? Pois é, está desembarcando, viu Israel? Está melhorando, a notícia é boa. Que de fato a gente está tendo um dia melhor do que tivemos ontem, né? No que diz respeito à temperatura. Já tivemos o início de manhã aqui com temperatura mais agradável, em torno de 16 graus. Olha, subiu um pouco agora, 24 graus neste exato momento em Campo Grande. Então, assim, devagarinho, passo a passo, dia a dia, hora a hora, mas ainda a temperatura mais amena continua, sim, judiando um pouco mais, especialmente logo cedinho e no final do dia. Mas Israel, mesmo que aumente, e a expectativa é essa, viu? De que nos próximos dias, a partir de hoje, de maneira mais acentuada, mas a gente ainda vai ter essa característica de um dia, né? No decorrer do dia, nos horários em que o sol estiver mais quente, uma alta temperatura e uma elevação na temperatura em alguns municípios no interior do estado, podendo, inclusive, chegar aí beirando aos 40 graus. Mas de manhã, cedinho e à noite, é a temperatura mais amena que vem judiar. Agora, o que fica também, Israel, é a baixa umidade do ar. Essa aí, fora a sexta-feira que teve chuva, né? Em boa parte do estado, o restante dos dias a gente teve tempo seco, o que já traz aquele desconforto para a respiração. Também a pele acaba sentindo bastante, porque a gente vai ficando com aquele efeito, sabe? De pele esbranquiçada, ressecada mesmo, né? Não só pelo frio, mas também pela baixa umidade do ar. Israel. Muito bem, dona Karina. Obrigado pela sua participação, trazendo, inclusive, dicas de cuidado com a pele hidratante. Tchau, Karina. Até amanhã. Valeu, Israel. Até mais. Muito bem, dona Mari Verdam. Já estamos a postos aqui e eu quero te lembrar, viu, dona Mari? Que depois de amanhã... Sim. É sexta-feira. Sim. E o que teremos na sexta? Sorteio da nossa promoção, a Casa dos Sonhos. Tá ligada, né? Que tá chegando na reta final, Israel. Tá chegando a hora de saber quem vai ganhar uma casa. Vai dando aquele frio na barriga, assim, que a gente não sabe, né? Quem será o sortudo ou a sortuda? Se você ainda não tá participando, sexta-feira agora nós já temos o sorteio dos pré-selecionados pra próxima gincana. Do mês de agosto. Muito bem, na sexta-feira iremos fazer aí os sorteios dos selecionados que você que comprou nas lojas participantes já fica de butuca ligado. Ó, fica antenado porque sexta-feira já teremos a primeira seletiva do mês de agosto. E para participar, ô meu amigo, é muito fácil. Basta comprar variedades nas lojas, nas empresas participantes, onde você encontra esse banner, esse flyer, esse anúncio, já está participando. E aí comprou no ato de pagar, faz o cadastro do QR Code e já tá ganhando. A dona Fernanda, inclusive, na sexta-feira, comprou um galão de tinta lá na Casa das Cores e o vendedor, não dona, vai, por favor, faz o cadastro, você vai ganhar na casa. E ela, não, obrigada. Não, você ganhou na casa. Ela falou, não, não posso. Meu marido apresenta o jornal lá, não pode participar. Ó, um abraço para os meus amigos lá da Casa das Cores, melhor preço. Deixa eu fazer outra propaganda aqui. Deixa. Na faixa. Sete Farma. Pois é. Leite, não é leite que eles falam agora, leite em pó, agora é suplemento. Mais barato da cidade, gente, tô falando porque eu sou consumidor, tive que pesquisar. Seu João lá com 11 meses, tá tomando o TTzinho dele lá e custa. A Sete Farma também é outra empresa participante da Casa dos Sonhos, tem o suplemento alimentar, o leite em pó, mais barato aqui de Três Lagoas, tá? Então, assim, papo reto entre vocês, já tô te falando aí o suplemento. Viu só? E são coisas que você precisa no dia a dia. Israel foi lá na Sete Farma pra comprar aí o leite em pó do João. A Fernanda, a esposa dele, foi lá na Casa das Cores também pra comprar a tinta. Então, assim, a coisa que você precisa, você entra lá no portal RCN67, porque eu entendo que são muitas empresas parceiras e a gente acaba esquecendo. Então, entra lá, vê o que você precisa, abastecer o carro, trocar o óculos, comprar uma lata de tinta, precisa de salgado também pra sua festinha, aquele lanche da tarde, né? Medicamento também. Então, tem inúmeras empresas de vários segmentos pra você comprar, preencher o QR Code e com certeza aí, ó, com aquela fezinha, aquele dedo cruzado, ser selecionado pra nossa gincana. Sexta-feira, eu já ia falar amanhã, ó. Sexta-feira, mais conhecido como Depois de Amanhã, tem sorteio. Eu quero ver o seu nome aqui, ó, no nosso painel. E sem falar que a casa é nova, mobiliada, com energia fotovoltaica da Ener3, ou seja, a conta de luz, você já não paga mais, e a internet da DMS Fibra no Vasco, na faixa, por um ano. E eu digo mais, Israel. Em um bairro, em constante desenvolvimento aqui na nossa cidade. Eu e o Ricardinho, nós estivemos lá no loteamento OT e comentávamos justamente sobre isso. Como o Três Lagos está crescendo pra aquela região, né? Exato. Casas boas, tudo pavimentado, asfalto, tá? Impecável. Asfaltada. Que impecável. Com energia, água. Pois é. E você pode ganhar essa casa. E o pessoal está investindo bastante por lá também, né? Então, ó, se você ganhar essa casa, vai ficar perto de escola, de creche, de supermercado, cinco minutos do centro. Então, assim, ó, tudo conspirando ao seu favor. Olha a dica. Olha a dica. Muito bem. Casa dos Sonhos, tá bom? Mais uma promoção do grupo RCN. Juntos... A gente faz a diferença. E por falar em fazer a diferença, no próximo bloco... Tem informação. Ô, se tem, meu filho. A Ronda Policial com Alfredo Neto, no Pulseira de Prata. BBC Agora. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na Rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Aniversário Loja G. Venha comemorar com a gente! Travesseiro Tóquio Aveludado, Altenburg, de R$ 29,99 por R$ 16,99. Sapateira Big, 100 por 60 por 30 centímetros, de R$ 99,99 por R$ 79,99. Espelho com moldura 51 por 111 centímetros, de R$ 159,99 por R$ 99,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Loja G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Essa semana no MS Cap, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3, mais 30 mil reais, compre já o seu. No Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo, sorteio os 10 mil em cada, com dupla chance. No terceiro, 15 mil. E no quarto, sorteio um C3, mais 30 mil. Isso, mesmo com o C3, mais 30 mil reais, com dupla chance. Venha se caper, ajude concorrar. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora. Agradecendo sempre a sua companhia e a sua audiência. E neste bloco, Pulseira de Prata, que traz as ocorrências policiais. PM e um órgão fiscalizador da Prefeitura apreende dezenas de linha com cerol e lacra um comércio lá no Jardim Maristela. Ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagoas, informações da Operação Cerol. Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Material esse que tem causado dor de cabeça e também medo a muitos que utilizam em as ruas de Três Lagoas por conta do perigo que é a linha chilena. Uma lei municipal e também estadual proíbe a venda, comercialização e o uso desse material cortante, Israel, que é utilizado por adolescentes e até mesmo pelos cavalões para fazer a disputa com pipas. Ontem, a Polícia Militar, junto com a Prefeitura, os órgãos fiscalizadores e de posturas do município fizeram a fiscalização em vários comércios. Um, lá na Rua Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela, como você bem disse, precisou ser lacrado porque estava em desconformidade com a lei vigente. Estava vendendo linhas chilenas. 71 rolos de linha foram apreendidos no local. O dono foi autuado e o local foi lacrado por três meses e teve o Alvará suspenso até que seja passado novamente pelo crivo do município para ser aprovado ou não. Se for reincidente, no caso, o Alvará é caçado de vez e o homem responde judicialmente. Lembrando que soltar pipas não é crime, mas a utilização do cerol é crime, passível até mesmo de prisão ou multa. E lembrando que até pessoas já morreram por conta dessa linha, que é extremamente afiada e vem causando verdadeiro pânico para usuários de motocicletas e bicicletas de Israel. É, Alfredo, o único jeito de se combater esse mal é dessa forma. Porque alertar, nós alertamos. Pedir, também já pedimos. Já falamos já que dezenas de autoridades, inclusive o KPM, dizendo gente, não vende, não vende. É perigoso, é uma arma. E mesmo assim, está aí. Parabéns para a Polícia Militar e também para o órgão fiscalizador que estão aí atuando, né? Porque a população, infelizmente, ainda não caiu em si de que essa linha chilena é uma arma e mata. E já morreu gente aqui em Três Lagunas. Segura um pouquinho aí, Alfredo. Vai para a sombra aí, porque a Mari Verdam está chegando agora com ofertas. É, meu filho, economia. Mari? Gente, falando em ofertas, a gente já lembra o quê? Do aniversário da Loja G. Gente, que está cheio de ofertas para você. O aniversário é da loja, mas quem ganha somos nós, clientes. Eu já venho falar tudo que você vai encontrar lá nesse aniversário, tá? Aquele varal de chão preto ou branco. Buenos Aires com abas de R$99,99 por R$64,99 cada. Tem um MOP giratório com cesto plástico, 13 litros e cabo, 110 centímetros, né? De R$69,99 por apenas R$39,99 cada. Aquela caixa organizadora preta de 56 litros de R$49,99 por apenas R$34,99. Não para por aí, porque ainda tem aquele espelho de 51 por 111, de R$159,99 por R$99,99. Sapateira BOG, olha, sapateira é uma das coisas mais procuradas lá na Loja G. Inclusive pelo preço que estava de R$99,99 por apenas R$79,99 cada. Aquele travesseiro que você está precisando trocar aí na sua casa, tem também travesseiro toque aveludado de 48 por 68 centímetros, de R$29,99 por R$16,99 cada. Essas ofertas são válidas até o dia 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Então, ó, corre lá, já faz a feira, já compra tudo que você precisa. E lembrando que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões. É o aniversário da Loja G, a gigante do seu lar. Israel Espíndola. Muito bem, a gente volta para o Pulseira de Prata e para falar dos policiais da terceira delegacia de Polícia Civil que elucidaram o furto nos bairros São Carlos e recuperaram uma TV de 50 polegadas que havia sido furtada por um casal. Voltamos de novamente lá com o Alfredo para contar em detalhes mais este caso. É, Israel, o casal do crime foram presos aí o homem de 38 e a esposa de 34 que foram identificados após um trabalho investigativo do Fernando Casati, delegado da terceira delegacia de Polícia Civil que rapidamente conseguiu ilucidar o caso. O caso teria ocorrido no final da semana passada quando os criminosos, o casal criminoso teria invadido uma casa pulando o muro, danificando a cerca corcentina e roubando a televisão dessa residência. Desde então, a polícia vem investigando o caso e conseguiu descobrir quem seria esse casal e rapidamente colocou a mão nos dois que foram levados para a terceira DP. Lá, conversando com o delegado, o casal não conseguiu dar uma aversão plausível e teve que assumir aí o caso, relatando aonde a TV estaria escondida. A televisão foi recuperada, uma TV de 50 polegadas, a qual seria vendida posteriormente e seria trocada por entorpecentes. O dinheiro era para consumir drogas. O casal recebeu voz de prisão pelo crime de furto, qualificado mediante arrombamento e vai responder pelo crime em liberdade devido ter passado o período de flagrância. A terceira DP, Israel, também fez a prisão ontem de um homem que teria praticado um crime de roubo no dia 26 de junho, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. O homem teria aproveitado o momento em que uma vítima estaria distraída ali na Praça dos Ferroviários para roubar o aparelho celular da vítima. Desde então, a polícia vinha investigando o caso e prendeu o homem ontem, homens que teriam confessado o crime e dito para os policiais que teriam roubado o celular e depois, posteriormente, percebido que dentro da capinha havia um cartão de crédito e que esse cartão passava por aproximação e o mesmo aproveitou para comprar vários produtos. E o celular teria sido trocado em um apoco de fumo porque ele seria viciado em crack e teria adquirido crack para o consumo após passar esse celular como forma de pagamento. O homem recebeu voz de prisão por roubo qualificado, foi levado para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde já está preso, aguardando pela justiça para saber quais serão os próximos passos. Se vai responder o processo em liberdade ou se vai aguardar o julgamento em regime fechado lá no presídio de segurança média, Israel. Muito bem, Alfredo. Obrigado pela sua participação trazendo as notícias do setor policial. Agora, muito cuidado você que sai por aí nas ruas de Três Lagoas dando bobeira com este aparelho aqui que praticamente se tornou mais um membro do seu corpo. Tem gente que não consegue, né? Consegue ficar longe. Muita gente, inclusive, tem toda a vida financeira aqui, professor Marçal, está aqui dentro. Tem que tomar cuidado. A tecnologia veio para ajudar, mas também acaba aí facilitando a vida dos criminosos. Inclusive, se você tem aí a ferramenta do banco, ativa o modo rua, né? Porque o modo rua evita de você sair passando por aproximação. Tá bom? Uma dica para você. Muito bem. Família é tudo. Família é tudo. Família é tudo. Exatamente. E a próxima data que nós iremos comemorar é... Dia das Crianças? Exatamente. Dia das Crianças. Uma data especial. Que é dia 12 de outubro. Então, se você não está participando da nossa promoção, já prepara. E mande a palavra tudo para o 359... 3509... 3509... 7500... E mande a palavra tudo. Pois é. Tá bom? Esse daí que você está pesquisando foi do passado. É? É. Não tem mais? Não. Nem os parceiros? Não. Olha... Esse foi do passado. Do? Eu pesquisei lá. Ah, então tá bom. Para o Dia das Crianças, é bom as pessoas já ficarem antenadas. Sim. Porque eu quero falar. Não, Israel. Depois você vai lá no RH. Já pitou o WhatsApp lá já. Eu falo para você não dar spoiler ainda. Quer dizer, já é um spoiler, né? É. É que eu queria falar do prêmio. Manda a palavra tudo. Não, deixa quieto. Manda a palavra tudo. Ó, as crianças que estão nos assistindo já sabem, né? Já se preparem. Já pede para o papai e para a mamãe salvar aí e manda. Isso. Dona Flavinha, que sempre está aqui, ó. Exatamente. No Facebook com a gente, já participa também. Dona Amador também. Dona Amador. Nossa, Amadorzinha, saudades. Viu? Vai, vai, gurizada, já vai se preparando aí. Porque o próximo prêmio especial. Tem prêmio todo dia aqui. É. Aqui tem prêmio. Todo dia. Tá? Mas o prêmio especial mesmo... Calma. Daqui a pouco a gente fala. Eu sei que você está coçando. Vamos para o Facebook? Vamos. Vamos para o facebook.com.br cultura.tvc. JP News MS. JP News MS. A Leisiane Lima. Bom dia, Israel e Mari. Bom dia. Beijo para você, Leis. A Ana Lelis Lelis. Bom dia. Ótimo dia para você. O Lucas dos Santos. Bom dia. Valeu, Lucas. Um abraço, Lucas. Simone Lúcio Sampaio. Calma, filho. Baixa só um pouquinho para o tio Israel. Obrigado. Bom dia, Mari Israel. Hoje eu vou para a escola. Deus abençoe o nosso dia. Amém. Muito bem. Boa aula para a senhorita. A Solange Braga. Bom dia, Israel e Mari. Um abraço. Um abraço, Solange. Seja bem-vinda. A Euclenir Junqueira Lino. Barra. Dona Cleo. Bom dia, pessoal do TVC. Que tenha uma quarta-feira abençoada. Amém. Beijo, Dona Cleo. O Alexandre Garcia, lá do bairro Paranapungá. O Silvio Gobete. Bom dia. Olha, Silvio. Israel e Mari, que Deus abençoe vocês sempre. Um abraço, Silvio. Um abraço também para o Alexandre. A Bia Bia. Também mandando bom dia. Muito bem. Obrigado. Todo mundo aí no JP News. Bora para o Cultura TVC. Olha só, comigo aqui em primeiríssimo lugar está a Sueli Fernandes, mandando bom dia. Obrigado. Nosso amigo Riba Marleite, também diretamente do Macapá. Riba Mar de Souza, desculpa, Riba, diretamente do Macapá. A Josiane Lopes, bom dia, Israel e Mari. Hoje levei o Joaquim no médico. As notícias são boas. A cabeça do Joaquim está entrando na normalidade. Graças a Deus. Muito obrigada a todos que estão nos ajudando. Josi, eu tenho certeza que agora só vai melhorar cada vez mais. Um beijo para você, para o Joaquim também e para todas as pessoas que estão te ajudando aí nessa etapa que eu tenho certeza que será concluída logo, logo. Sabe o, esse, nas Olimpíadas? Sim. Tinha transmissão pela TV e pelo YouTube, não tinha? Tinha. Daquela, da emissora lá do YouTube? E eles faziam mutirão para seguir. Ah, segue lá o Instagram, segue lá. Não fazia isso? Fazia. Então, vamos fazer o mesmo. Vamos. Vamos fazer o mesmo. A partir de agora, todo mundo segue lá a Josiane, ó. Volta ali, Ana, por favor. A Josiane Lopes Teixeira. Você que está aí nos ouvindo, segue isso. Segue esse link aqui, por favor. Por quê? Porque nesse link aqui tem uma rifa para a gente ajudar esse garoto, tá? Tem uma rifa para a gente ajudar o Joaquim, que ele usa essa prótese aqui, ó. Essa hortis, desculpa. Essa hortis. E ele está precisando pagar, porque custa caro. Opa, valeu. Então, vamos lá, galera. Mutirão para todo mundo seguir a Josiane. E, cara, dezão. Exatamente. Dezão. Dezão custa a rifa. Não é nem pelo prêmio, esquece. Mas para ajudar esse menino. Para ajudar, é verdade. É Três Lagoense. É a nossa missão, hein? Bora lá ajudar o Joaquim. Obrigado, Marcos. Ó, beijo para você, viu? A Josiane está sempre aqui com a gente. Um beijo para o Joaquim também. O que mais agora aqui? O Alexandre Garcia mandei um abraço. A Carla Daiane, bom dia. Mari Israel, ansiosa para ver a entrevista do meu filho Gabriel. Participou dos Jogos Escolares em Campo Grande MS. E ficaram em primeiro lugar no vôlei. Estou super feliz e sou a maior torcedora dele. Ótimo dia, beijo. Carla, que orgulho. Mas eu estava lá. Eu estava lá. Pois é, e ela me mandou me fazer no Instagram também. Eu falei com o João Vitor, falei com o Guilherme Juan e falei com o técnico Daniel. Viu só? Falei que foi o Israel Espino. Falou que é esporte. Israel, ó, adora. E ele vai mesmo. Carlinha, ó, beijo para você. Parabéns e parabéns para o filhão também. Daqui a pouco tem a matéria. Vanessa Souza, bom dia. Sempre assisto vocês. Vanessa, seja bem-vinda. Aparece mais aqui também. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, viu? A Tani Juliardi, bom dia, seus lindos. Ó, beijo para você. Muito obrigada pelo carinho, Tani. Fabiana Silva, Fabiana do Novo Oeste, residencial Pereira Barreto. Bom dia, Mara Israel. Um abraço. Ótima quarta-feira abençoada para vocês. Para você também, Fabiana. Muito obrigada, viu? A Marlene Vasconcelos sempre aqui com a gente, mandando bom dia. O Eurípides da Silva também mandando bom dia, Três Lagoas. E o Derivaldo Lobo mandou também recadinho aqui embaixo, meu diretor. Mandou bom dia. Mandou bom dia? Abaixa aí, por favor. Bom dia, Israel. Opa! Derivaldo Lobo. Bom dia, olha, hein? Obrigado. Bom dia para vocês. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, por vocês tirar um tempinho para mandar um bom dia aqui para a gente no Facebook e também no WhatsApp, que já está aqui em mãos, só aguardando a sua mensagem. Lembrando, né, para fazer aquele convitinho lá para o Israel, para ele pagar um suquinho para vocês, pode mandar aqui também no 992344539. Suco de Graviol. Ó, e lembrando também o mutirão para a gente seguir a Josi, hein? Exato, gente. Mutirão para seguir a Josi, dezão, dezão, para ajudar lá o Joaquim, faça favor. Exatamente, bora ajudar. Eu estou apropriando o Bolsa. Bom, no próximo bloco tem papo reto, um assunto sério. Sim. Sério, que são as bets. É claro, você é livre para fazer o que você bem entender, mas tem um preço. E é bom ficar antenada. Já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leitura Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo R6. Juntos a gente faz a diferença. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Aleia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Aniversário Lojas G, venha comemorar com a gente. Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Lojas G. A gigante do celular. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem, de volta com o TVC Agora no quadro Papo Reto. Vamos falar de apostas esportivas em plataformas online, as bets, que está impactando o consumo de mercadorias e serviços, sobretudo das classes socioeconômicas de menor poder aquisitivo. E complicando as finanças dessas famílias brasileiras. Comigo aqui no estúdio eu recebo o professor Marçal Rogério Riso, economista, administrador, educador financeiro e agora youtuber também. Professor Marçal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui e falando de um tema de tamanha relevância, né? Que é as bets. O endividamento com as bets, na verdade, né? Pois é, se você ainda não sabe o que é bets, nós estamos falando do famoso, né? Tigrinho, do touro, do véi do rio e de todas essas plataformas que prometem, professor, um lucro rápido. Mas em compensação que nós estamos vendo é cada vez mais pessoas se endividando. Com certeza, Israel. Essa promessa de lucro rápido está deixando as pessoas iludidas. E muitas vezes a gente vê imagens de influencers fazendo falsas propagandas, as fake news aí, e levando elas a se endividar. E esse endividamento já está virando epidemia. Muitas pessoas estão até recorrendo já a agiotas para se socorrer de tamanho o volume de dívidas que elas vêm fazendo para jogar. E antigamente, né, o que a gente vê hoje que é mais agravante, a pessoa, ela tinha que ir até o estabelecimento jogar. Hoje o estabelecimento está na palma da mão dela. A facilidade. A facilidade, o acesso está muito rápido. E isso está trazendo o quê? Uma epidemia de pessoas endividadas. Que muitas vezes deixa até faltar coisas básicas em casa para jogar. Com a ilusão que vai ficar rico jogando nesses jogos, né, que são falsas promessas. Agora, professor, né, cada um tem o livre-arbítrio. Para se divertir, para fazer sua aposta. Enfim, cada um pode fazer. E, novamente, o que a gente volta a perceber é a educação financeira. Porque esse tipo de investimento tem um preço que vai se pagar. Com certeza, Israel. E isso é mais um ponto que envolve a educação financeira, né. É a pessoa querer dinheiro rápido. E a educação financeira, ela já nos faz pensar no longo prazo. A gente tem que estar preparado para investir no longo prazo. Ter um pensamento de longo prazo. Mas o que as pessoas hoje querem? O imediatismo. Quer ficar rico rápido. Achar que com a facilidade de um joguinho, né, de um tigrinho da vida aí, ela vai ficar rica. Ela vai obter ganhos volumosos de forma fácil e de forma rápida. Isso não existe, gente. E eu já deixo um recado aqui para quem está nos assistindo. Evite a primeira vez. Isso aí é quase igual uma droga. Você vicia. Se torna um vício. E aí é um caminho sem volta. A pessoa, cada vez, ela vai acreditar que ela vai repor aquilo que ela jogou e que ela perdeu. E cada vez ela vai cavando um buraco e ela vai entrando nesse buraco. E o buraco vai se tornando cada vez mais fundo. Então, a gente já está tendo aí notícias. A gente fizer uma busca rápida. Até eu gravei um vídeo para o canal Camaleão Financeiro sobre isso aí. E eu elenquei várias manchetes de jornais, da mídia geral aí, que está trazendo casos sérios, né. Até de neta roubando dinheiro do avô para jogar. E não é um volume baixo. Mais de R$ 180 mil. Pessoas recorrendo, como eu já falei, a agiotas, fazendo dívidas para jogar. Acreditando que vai ter ganho rápido e ganho fácil. Gente, quem ganha é quem inventou o jogo. E não quem joga. Então, evite a primeira vez. Não caia nesse conto da carochinha. Isso aí é ilusão, gente. Pega esse dinheiro que você vai jogar, procura um investimento, vai estudar. Pensa a longo prazo. Isso sim, daria um retorno. Acorda de manhã, olha para o espelho, como eu sempre digo, né. E já pensa. Eu sou um recebedor de juros. Eu não sou um pagador de juros. Eu não estou buscando coisa rápida. Um lucro fácil. Uma promessa que não é real. Então, vamos atrás de coisas que são reais. Agora, professor, chegamos a um ponto em que essas apostas, além de comprometer a vida financeira dessas famílias, também se tornou um problema de saúde. Porque as famílias têm que gastar com essas pessoas para internar em casas de recuperação que antes eram ocupadas pelo alcoolismo, pelas drogas. Também agora se tornou um vício. É, realmente, já tem muito caso de internação, né. As famílias estão internando as pessoas porque elas entraram num tamanho vício aí que elas não conseguem se libertar do jogo. porque aquela imagem ali, né, colorida, aquela movimentação que traz aí, influencia o cérebro e cria o vício. E, claro, a esperança de ficar rico, né. A gente achar que aquele joguinho que está na palma da mão irá trazer um ganho que vai me deixar rico. Isso é uma ilusão muito grande. Então, cuidado. Evite a primeira vez. Não caia nessa, gente. Isso aí é muito perigoso. Isso aí, como Israel acabou de falar, está levando pessoas para internação. É difícil porque a gente tem sempre aquela frase, né, do livre-arbítrio, né. E é impressionante como, o senhor tocou num ponto fundamental, porque eu tive acesso, inclusive, fui ver, como que as cores, a música que tem nesses jogos, no Tigrinho, no Véio do Rio, o Tourinho, o Dragão, como que ele te prende a atenção, né. E você vai perdendo os 40, ah, coloquei 40 reais. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Quando você vai ver, você já perdeu mais de 500 reais. E isso vai complicar, porque a pessoa precisa recuperar, fica naquela ansiedade, né, professor? Israel, isso aí é estudado, isso aí é preparado. São pessoas que têm conhecimento, como isso influencia no cérebro das pessoas, para criar esse joguinho. Esse joguinho não é criado de qualquer maneira. Teve um caso também, que eu acabei de me recordar agora, um empresário estava vendo que os funcionários começaram a pedir adiantamento para ele. E ele foi ver por quê. Os funcionários, os colaboradores, estavam viciados no jogo do Tigrinho. Então, pegava o salário, até há um relato de um dos funcionários, que em 15 minutos ele perdeu o salário do mês. Então, cuidado. Não ache que isso aí é inofensivo. Não é inofensivo, gente. Tem profissionais por trás disso, sabendo como que vai afetar o seu cérebro, como ele vai te viciar, como ele vai te iludir e vai te levar para o buraco. Então, além do problema da saúde financeira, passamos a ter o problema da saúde psicológica, porque se torna um vício. E você que está nos acompanhando, já passou por este jogo? Já ganhou ou já perdeu? Pode comentar à vontade nesse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, para a gente saber da sua história nessas casas de apostas das bets. Diretor, diretor não, desculpa. Professor, não existe, então, uma fórmula segura. Vou gastar 30, vou gastar 20. É perigoso e é viciante. É perigoso, é viciante. E repito, estou sendo aqui até chato, repetitivamente aqui, vou repetir mais uma vez. Evite a primeira vez. Porque é algo que te prende a tensão e nós temos um viés, né? Aversão à perda. Então, a gente perde a primeira vez, a gente continua jogando para recuperar aquela perda. E aí que está a armadilha, né? Aí que está a armadilha. A gente vai querer recuperar o que nós perdemos. E isso não vai ocorrer. Isso cada vez, a perda vai se tornar maior. Ao ponto de um colaborador perder o seu salário em 15 minutos. Então, cuidado. E relatos também, né, professor? De que a família gastar 21 mil reais em uma clínica de recuperação, sair mais em conta, ó, preste bem atenção, 21 mil reais, sair mais em conta do que deixar ele com acesso a esses jogos das apostas, bets, cada vez mais estão aí tão próximas da gente, das crianças, dos adolescentes e também dos adultos. Professor Marçal, infelizmente, as famílias B, C, D e E são as mais atingidas, né? Sim, porque elas pensam em mudar de vida. O sonho é sempre obter um conforto material maior. e elas acreditam que o jogo pode ser a solução. Então, elas entram de cabeça nisso. Então, é muito complicado. Cuidado com essa fézinha que você acha que vai te levar para um bom caminho, pelo contrário, vai te afundar. Até porque também esses cassinos online, como o próprio Fulmano fala, né? Casa de apostas, mas não deixa de ser um cassino. Ou seja, quem ganha sempre é a casa. É difícil ter um lucro. A gente ouve histórias de quem ganhou um dinheiro, mas quem são essas pessoas, né? É igual ao vencedor da megacena. A gente sabe que ganhou, mas quem são essas pessoas? É difícil de descobrir. Professor Marçal, obrigado, né? Por você ter nos doado esse tempo e para falar de uma situação que acaba implicando na vida financeira das famílias. Mais algum recado? Agradeço a oportunidade. Abram o olho, gente. Cuidado com essa doença. Isso aí está se tornando uma epidemia. Muito bem. Eu conversei aqui com o professor Marçal Riso, ele que é educador financeiro. Inclusive, professor, deixa aí já o endereço do seu canal no YouTube para que as pessoas possam ter mais educação financeira através da informação. Ah, é. Eu tenho o canal aí, o Camaleão Financeiro. É só ir lá no YouTuber, Camaleão Financeiro. Procura lá que vocês vão encontrar. Lá a gente está deixando dica toda semana de alguma coisa relacionada à educação financeira e aos investimentos. Obrigado pela oportunidade. Está certo. Professor Marçal Riso aqui com a gente no Papo Reto. Ó, eu estava conversando com o professor, ele volta outras vezes porque a educação financeira, pode, devia ser aula já, né? Desde o primário. Desde o jardim da infância, a gente já tinha que estar recebendo aulas de educação financeira para na vida adulta poder saber administrar. Mas, enfim, o senhor volta outras vezes. Vou para um rápido intervalo e volto com mais TVC Agora. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 Consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. Família é tudo Grupo RC Estou sabendo que o seu pai é tudo para você. Então, na promoção Família é tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai. Tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo, Mais uma promoção Grupo RC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999, atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, mil e quarenta MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP Por apenas dez reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um C3 mais trinta mil reais Compre já o seu No Giro da Sorte, vinte prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio, os dez mil em cada Com dupla chance No terceiro, quinze mil E no quarto sorteio, um C3 mais trinta mil E só mesmo Um C3 mais trinta mil reais com dupla chance O C3 mais trinta mil reais com dupla chance de concorrer a dinheiro Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos, produtos de chifras ativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Tem ranchos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, na Verticlora Na Verticlora, sempre vai ter os braços abertos Para receber você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações De volta com o TVC Agora Em um planejamento estratégico Que coloca o Estado em frente da meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento 16 dos 68 municípios operados pela Sanessu A empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul Já alcançaram 100% da área de cobertura do esgotamento sanitário Três Lagoas está entre esses municípios Atualmente, Mato Grosso do Sul Possui 63,36% de cobertura do esgoto Um avanço significativo que reflete os investimentos contínuos E a prioridade dada ao saneamento básico pela administração estadual Esse índice acima da média nacional de 54% Demonstra o compromisso do Estado Em assegurar uma infraestrutura moderna e eficiente Essencial para a saúde pública E para o desenvolvimento sustentável da região Entre as cidades que atingiram essa marca Está Três Lagoas Como destaca o gerente regional da Sanessu Adilson Bahia O município de Três Lagoas Conforme a GEMES, a nossa agência reguladora Já está universalizado esgoto Porque o esgoto tem que estar acima de 90% A água tem que ser acima de 95% E o esgoto 90% Então Três Lagoas já está universalizado Tanto água como esgoto Com as obras de instalação da rede de esgoto Em alguns bairros de Três Lagoas O gerente da Sanessu acredita Que sobrarão poucos espaços vazios Sem essa infraestrutura Finalizando Três Lagoas Não vai ter grandes vazios de esgoto Pode ser que tenha uma via Uns 100 metros que ficou num bairro Que isso aí também vai ser regularizado Com a nossa parceira que é a MS Pantanal De acordo com a Sanessu Três Lagoas tem cerca de 50 mil ligações de esgoto E já atingiu a universalização O gerente destaca que o planejamento Tem sido um dos pontos positivos desta gestão Em parceria com a administração municipal Para evitar cortes no asfalto Em ruas que já receberam o esgoto Desde quando eu assumi a gerência aqui em 2016 E ele assumiu em 2017 Isso foi uma premissa Do prefeito Guerreiro E hoje também é do nosso governador Riedel Todo local que está sendo feito Pavimentação com drenagem ou sem drenagem E recapiamento É colocada em estrutura de água e esgoto Então todos esses locais A gente deixa a infraestrutura Para evitar o transtorno Ter que ir lá cortar Fazer uma ligação nova de água Ou de esgoto Então a gente faz um trabalho Em parceria aí maciçamente Com o secretário de obra Com o Asmar Todas as obras vão estar muito bem alinhadas Nos últimos 15 anos Houve um crescimento significativo No número de domicílios Com cobertura de rede de esgoto na cidade De acordo com o gerente regional da Sanessu O Adilson destaca que o importante também É que todo o esgoto que é despejado nos rios São tratados Nos últimos 15, 20 anos E o mais importante Quando a gente fala sobre esgotamento sanitário Que é gerido pela empresa Sanessu É que todo o esgoto coletado Da Sanessu É 100% tratado Conforme a legislação vigente Todo esgoto é tratado Para depois ser lançado no corpo hídrico Essa é a importância aí Da empresa do Mato Grosso do Sul Em relação ao esgotamento sanitário Porque se você for ver a realidade De outros estados do Brasil Muito esgoto que é coletado Ele é lançado in natura no corpo hídrico E Sanessu é 100% tratado Conforme as premissas das legislações vigentes Para depois ser lançado no corpo hídrico Até para evitar a contaminação dos corpos hídricos Que é de suma importância Há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é a referência em vidros E esquadrias de alumínio Com um foco inabalável Em produtos de qualidade E tecnologia de ponta A Vidrobox mantém um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto É tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox Para transformar os seus ambientes Com elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar na escolha certa A Vidrobox fica na rua João Carrato Número 1040 Passa lá, toma um cafezinho Faz uma visita Leva o seu projeto E descubra porque a Vidrobox É a escolha número 1 Em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox, qualidade e inovação Em cada detalhe Israel Espíndola Muito bem Neste final de semana Vai começar aí A população que vive na zona rural De Três Lagos Terá o acesso a vacinação Contra diversas doenças Cães e gatos Também poderão receber a vacina Antirrábica O repórter Emerson Willian Tem outras informações Confira Neste sábado Se inicia a campanha De multivacinação rural Promovida pela Secretaria Municipal De Saúde Sobre este assunto Vou conversar com a coordenadora Da Central de Imunizações Humberto Azambuja Que vai dar mais detalhes Para a gente Humberto, fala para a gente A respeito dos pontos De vacinação Que vão ocorrer Vão se iniciar Neste sábado Onde que vai começar E onde que vai terminar Também os dias Os horários Tudo para a gente É uma campanha De vacinação Na verdade Que nós temos que cumprir Que ela está dentro Do cronograma Do Ministério da Saúde Então assim como nós temos A multivacinação Dentro da zona urbana Nós também temos que levar Essas vacinas Na zona rural Então a gente vai iniciar agora No sábado dia 17 Inicialmente com 3 pontos De vacinação Que serão lá No bar do Batuíra Será no bar do Galpão Ali nos ranchos Do Maresias E também no posto JC Além do assentamento Pontal do Faia Que são pontos estratégicos Onde a população Já tem conhecimento Onde a população Já tem como ponto De referência Para que eles consigam Se deslocar Até esses pontos Para receber a vacinação Então aqui na região Do Galpão E do Maresias E do Faia Será no sábado de manhã Já lá no bar do Batuíra Será no sábado da tarde Porque a população Lá nos solicitou Dessa forma Que de manhã Eles trabalham Nas fazendas em volta Não iriam estar Conseguindo se deslocar Até o ponto de vacinação Lá no bar da Dona Eliane Que é o bar do Batuíra Então lá no Batuíra Será na parte da tarde Começa às 13 horas Nos demais pontos Começa às 8 da manhã E segue aí Durante toda a manhã Finalizando às 11 horas da manhã A vacinação Nesses outros pontos E a gente segue Vacinando depois Durante a semana Também na escola Da Fazenda Periquitos Que é onde a gente sabe Que está a maior população Tanto de crianças Adolescentes Que frequentam a escola Além dos funcionários Da fazenda Então a gente segue Vacinando Além da Fazenda Periquitos Na outra semana Também a gente vai Na fazenda Lá na unidade De vacinação Que vai ser também Lá na escola Antônio Camargo Quase lá na divisa Com o município de Inocência Mas ainda Município de Três Lagos Onde também temos Muitas crianças A serem atendidas Então vai estar Uma equipe grande Lá Tanto a equipe Daqui de Três Lagos Como a equipe Da unidade de saúde Lá Da unidade do Arapuá Para nos auxiliar Nessa vacinação Além das onoses Então a gente estima Que nessa semana De vacinação Na zona rural A gente vai conseguir Atender aí Em torno de 200 pessoas Na vacinação rural Tem também o distrito De Garcia Que está incluído Sim A equipe do Arapuá Vai estar vacinando Tanto Garcias Como o próprio Arapuá Que eles têm O conhecimento Daquela área Daquele território Então eles vão estar Indo, se deslocando Para a vacinação Além da equipe Da zoonose Que vai sair daqui Do município de Três Lagos Então é importante Que toda a população Ali daquela área rural Esteja atenta A data e horário Que está no site Da prefeitura Essa divulgação Para que eles cheguem No horário certo Para não ficar esperando Muito tempo E possam levar os animais A gente sabe o transtorno Que é estar Transportando esses animais Então para evitar o estresse Dos animais Que eles compareçam No horário Vai ter a vacinação Antirápica Isso você já reforçou Vai ser feita pelo Centro de Controle De zoonose Mas também A vacina Que está disponível No calendário A vacinação Para humanos Que é para crianças Para todas as faixas etárias E de todos os tipos Né Humberto? Sim Desde o bebê Nós vamos estar levando A vacina da primeira infância Do menor de um ano Até o adulto Vai poder se vacinar A vacina contra tétano Será que em dia Está em dia Vale a pena dar uma olhada Na caterneta de vacinação Para verificar Se está em dia A vacinação contra tétano Hepatite B A vacinação contra febre amarela Que é importante também Na zona rural Então nós estaremos Atendendo Desde as crianças Até o adulto Na sua idade Que ele está sendo Um trabalhador Na terra Até o idoso Com a vacinação contra a gripe Nós também estaremos vacinando Muito obrigado Pelas informações Humberta Outros detalhes A respeito da campanha De multivacinação rural Como pontos de vacinação As datas E os horários Você também encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Atenção A população Da área rural De Três Lagoas Acesse o portal rcn67 Que está tudo detalhado É esse final de semana Muito bem A gente segue por aqui Com o TVC agora Levando muita informação Mas também Ótimas dicas Não é mesmo Mari? Excelentes dicas E essa daqui Para você morar Em um dos bairros Com maior desenvolvimento Em Três Lagoas É uma das melhores Garanta já O seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para construir Lá no loteamento OT Seja para você morar Ou investir Porque você sabe Que o bairro está crescendo Aproveita as parcelas Que estão a partir De 499 reais Em um bairro Localizado A apenas 5 minutos Do centrão De Três Lagoas E fica próximo De comércio Serviços E de tudo Que você e a sua família Precisa O loteamento OT Ele oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Pronto para você Construir Com parcelas A partir de 499 reais Visite o stand De vendas Que está localizado Lá no supermercado Tomé 2 Ou fale com toda A equipe de vendas No WhatsApp 17 3311 2901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Muito bem Dona Claudinha Você que aguardou Até agora Vamos falar É Claudinha Não é? Carlinha Israel Claudinha Carlinha Você que aguardou Até este momento Vamos falar De esporte Traga a guitarrinha Tá? Muito bem Eu gosto de ouvir Essa música Os meninos do vôlei Foram campeões invictos Nos jogos escolares Da juventude Ontem Eu e o Ivair Estivemos lá no ginásio Trocando a ideia Com essa rapaziada Confira Eles são garotos Entre 16 e 17 anos Alunos do JOMAP Dom Aquino Luloca E outras escolas De Três Lagoas Como eles mesmos Apelidaram Esses meninos Formam a seleção De vôlei De Três Lagoas E no último final de semana Esse time Se consagrou Campeão dos jogos escolares De Mato Grosso do Sul Numa final emocionante Vencendo o time De Paranaíba Por 3x7x0 Um dos destaques Desse time Foi o João Vitor Costa Silva Desafio bem grande Várias equipes fortes E boas Mas a gente Como treinou muito bem Para isso Estávamos preparados E levamos a melhor Há oito anos Trabalhando com esses meninos O técnico Daniel Alves Está muito feliz Com o resultado Esse título É o resultado De uma conquista Para toda a cidade De Três Lagoas O time Conquistou o título Invicto Como explica o técnico Entramos como favoritos Já que há alguns anos Nós já vínhamos despontando Os meninos já vínhamos despontando E esse ano Nós conseguimos ficar Ser campeão invictos Sem perder nem um sete Nem mesmo na final Nós conseguimos vencer A equipe de Paranaíba Por 3x7x0 E passamos Literalmente em branco Nesse campeonato Seis desses garotos Vão representar Mato Grosso do Sul No campeonato nacional Em João Pessoa E por lá A briga vai ser Bem mais séria Porque Mato Grosso do Sul Vai em busca Do acesso A primeira divisão Do vôleibol E apenas seis Desses meninos Serão convocados Para representar o estado Uma oportunidade De ser visto Por times De grandes centros Já que para muitos É o último ano Na faixa etária Dos 15 a 17 anos Como acontece Com o capitão do time O Guilherme Juan Que sonha Em brilhar Na seleção brasileira De vôlei Meu sonho é me tornar Um atleta no vôlei E a vida De um atleta Que está começando Não é fácil Tem treinamentos Você vai ter que aceitar Perder Vai ter ganho Vai ter perdas também Mas isso é o que acontece No jogo Eu estou me preparando bem Com os treinamentos Que o Daniel está passando Tentando me dedicar Cada vez mais A os treinamentos Focar mais E ir para cima É Para brilhar Em outras quadras Esses meninos Vão precisar Treinar muito Já que o estado Vai em busca Do acesso A primeira divisão Do vôlei Onde estão Estados com mais tradição No esporte Como São Paulo Minas Gerais E Rio de Janeiro Como pontua O técnico Daniel Alves A meta do brasileiro É o acesso A primeira divisão Há dois anos Nós estávamos Na terceira O ano passado Conseguimos Acesso A segunda E esse ano É a grande meta E com grandes chances Para a primeira divisão E se depender Do João Vitor Que vai para o seu Segundo torneio Nacional Mato Grosso do Sul Vai conquistar O acesso A primeira divisão Do vôleibol Ah cara A expectativa É muito boa É meu segundo E primeiramente Tem a seletiva Para escolher Quem vai ser os dez Que vão representar Mato Grosso do Sul No Brasileiro E espero muito Passar nessa seletiva Para poder representar O meu estado Agora o técnico Daniel Alves Vai poder escolher Doze atletas E destes Dez apenas Irão em novembro Competir nos jogos Escolares da juventude Com o título Eu fui Eu sou o técnico Responsável Pela seleção do estado Pela formação Da seleção do estado Aqui nós temos Para a semana intensiva De treinamento Nós temos seis atletas De três lagoas Selecionados Atletas de Paranaíba De Naviraí De Bela Vista Onde no mês de setembro Será feita Realizada Essa semana intensiva Onde vão ser selecionados Dez nomes Para representar Mato Grosso do Sul No Brasileiro Os jogos escolares Da juventude Acontecem em novembro Deste ano Em João Pessoa Na Paraíba Parabéns Aos garotos Do voleibol Que irão representar Mato Grosso do Sul Em novembro Lá em João Pessoa Nos jogos escolares Da juventude A nível nacional Se Deus quiser Colocar o nosso estado Na primeira divisão Do esporte Rápido intervalo Eu volto já Muitas vezes O empresário Precisa se apertar Para lidar Com alguns desafios Com o tempo A gente vai se acostumando A conviver Com essas dificuldades Mas em alguns casos A gente precisa De ajuda Para superar E o refis Do governo De Mato Grosso do Sul Chegou para te dar Essa força É a sua chance De quitar as dívidas Da sua empresa Com condições Muito especiais Acesse Cefaz.ms.gov.br Barra refis2024 Consulte prazos e condições E aproveite Governo de Mato Grosso do Sul Estou sabendo que o seu pai É tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave Paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo MC Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre a Júlio Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana No MSCAP Por apenas 10 reais Você tem dupla chance De concorrer a dinheiro E um C3 Mais 30 mil reais Compre já o seu No giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo Sorteios 10 mil em cada Com dupla chance No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 1 C3 Mais 30 mil E só 1 C3 Mais 30 mil reais Com dupla chance MSCAP É a sua de concorrer Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticora Onde você encontra Vágenos Muitos tipos de ativas Dioramentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticora Realiza serviços Tentos Sítios Fazendas Serviços com caminhão Tipa para irrigação E para encher piscina Na mesma Sofia É isso mesmo Maria A Verticora Sinto você Brás aberto Sinto você E o endereço certo É aqui Na Verticora Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Da Terra Viva, nossa arte vibra Festival de Inverno de Bonito 2024 De 21 a 25 de agosto Shows com Alexandre Pires Zé Ramalho Norberto Cruz Direto de Portugal Sandra Sai Olodum Teodoro e Sampaio e muito mais Acesse o site e confira a programação completa Vem vibrar, vem viver o Festival de Inverno de Bonito Realização Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito, pra fazer dá certo Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo IC Juntos a gente faz a diferença De volta pro TVC Agora E dá tempo de a gente dar um pulinho no Facebook Venha pular no Facebook Aqui no Cultura TVC Bom dia Mari Israel Mari Eu sou madrinha de casamento da sua Marisa Olha Olívia Beijo Beijo Pra você Vou falar pra minha mãe Viu Fala mesmo Muito obrigada A Gerinda Tosta Tá mandando uma mensagem de bom dia também E a Cleide Silva Mandando aqui no Cultura FM Então na Mari Um beijo pra vocês Muito obrigada Pela audiência Ó No JP News Luciene Sou Ó Ela mandou aqui ó Eu já joguei e ganhei 500 reais Eu vi uma mulher que jogou 15 reais no Tigrim Ganhou 37 mil Depende a porcentagem do jogo que está pagando Ontem eu fiz 160 com 10 reais Olô Faz um pix aí pra nós Eu mando um pix então Já que você tá ganhando Brincadeiras à parte Mas desde que você saiba jogar Que não utilize esse seu dinheiro né De pagar outras contas Comprar as coisas pra dentro de casa Aí é cada um né Com os seus jogos Então Muito bom Ainda bem que você ganhou Parabéns Muito bem E sendo assim Dona Mari Verdun Vamos embora Vamos né Obrigado por você que esteve conosco no Ao Vivo Obrigado por você que esteve conosco na Reprise Amanhã é quinta-feira Dia 15 Seu dia preferido da semana Exatamente Inclusive por ser o dia 15 Também E ó Até amanhã Tô aqui esperando Ó Beijo Beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Pela audiência de todos os dias aqui com a gente Tanto na TVC Quanto nas nossas lives E também no WhatsApp Beijo Até amanhã Tchau Apoio Loja G A gigante do celular MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério DBC Agora Fala Música Obrigado.